Olá, sexto anos! Como estão vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos estão bem. Espero que estejam todos bem. Estou a caráter para a nossa aula de hoje, ok? Vamos praticar inglês? Vamos lá, então. Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Nós vamos estudar um pouquinho sobre os animais vertebrados e invertebrados. Ah, professora, mas inglês, ciências? Sim, dentro do inglês dá para a gente estudar tudo, tá bom? Então, estudando ciências dentro do inglês, nós ampliamos o nosso vocabulário, aprendemos palavras novas, certo? Então, vamos lá. No Active One, ele está falando assim, ó. Have you ever heard the terms vertebrates and invertebrates? Você já ouviu falar sobre esses termos vertebrado e invertebrado? Read the test to understand what these terms mean. Então, leia o texto para vocês entenderem, né, o que esses termos significam. Então, vamos lá. There are two main groups of animals. Então, existem, ó, two, dois importantes grupos de animais. Vertebrades, vertebrados and invertebrates. E os invertebrados. Então, ó, vertebrate animals, os animais vertebrados have a back bone. Então, eles têm a back bone. Uma espinha vertebral, tá? Uma coluna vertebral, tá? Or spinoculum. Ou uma espinha, uma coluna, né? Então, uma espinha dorsal ou uma coluna vertebral. For example. Por exemplo. Humans, os humanos. Birds, os pássaros. And snakes, as cobras. Então, aqui, ó, aqui tem o desenho, a ilustração do quê? De um bird, de um pássaro. E olha aqui a back bone dele. A coluna, a espinha dorsal dele. A coluna vertebral dele. Aqui é do humano. Do humano. Olha aqui a back bone dele. A coluna vertebral dele, tá? E aqui é uma snake, uma cobra. E olha o tamanho da back bone dela. Da coluna vertebral dela. Agora, ó, invertebrate animals. Animais vertebrados do not. O que é not? É não, né? Então, ó. Do not have back bone. Or spinoculum. Então, eles não têm. Os animais invertebrados não têm. O quê? Uma coluna ou uma espinha dorsal. Ou uma coluna vertebral. Eles não têm, tá? For example, por exemplo. Insetes. Insetos. Worms. Worms com esse S no final. É vermes. Sem o S, só worm. É minhoca, tá? And slugs. As lesmas, tá? Então, ó. Butterfly é um inseto. Não tem back bone. Não tem coluna, tá? Dorsal. Os vermes. Don't not have. Não tem coluna vertebral. As lugs. As lesmas. Do not have. Não tem coluna vertebral. Ok? Então, já aprendemos o que é cada um. Vamos agora pra a nossa atividade. Activity. Então, vamos lá. Nós vamos fazer essa letra B, tá? Então, ele está dizendo aqui, ó. B. Do you know the animals below? Vocês conhecem esses animais abaixo, tá? Todos eles, ó. They are vertebrates. Todos eles são vertebrados. There are five classes, ó. Eles estão o quê, hein? Five. Cinco classes. Classes, tá? Mammal. Mamíferos. Birdies. Pássaros. Fish. Peixes. Hápteos. Hápteos. E amphibians. Amfíbios. Write the names of the animals. Acord. De acordo. Então, escreva o nome dos animais. De acordo. The picture and classification. De acordo com a figura e a classificação. Então, vocês vão fazer no caderno, tá? O quadro pra colocar. Não precisa desenhar. Só faz o quadro. Então, ó. Mamãos. Mamíferos. Quais desses animais são mamíferos? Vocês vão colocar aqui. Eu já vou ler pra vocês a tradução. Birdies. Quais desses animais são birdies? Pássaros. Vocês vão escrever aqui os dois pássaros. Fish. Peixes. Quais desses animais são peixes? Vocês vão marcar aqui em inglês. Rápteos. Quais desses animais são répteis? Eu vou marcar aqui em inglês. Amfíbia. Quais são anfíbios? Eu vou marcar os nomes em inglês. Então, vamos lá. Homem. Homem é a coruja, tá? Onde eu vou colocar a coruja? Nos mamíferos? Nos pássaros? Nos peixes? Nos répteis ou nos anfíbios? Macau. É o quê? O papagaio. Onde eu vou colocar o papagaio? Mamíferos. Mamãos. Puddies. Pássaros. Fish. Peixes. Rápteis. Rápteis ou anfíbios. Bear. E o urso? Onde eu vou colocar o urso? Tiger. Onde eu vou colocar o tiger? Lizard. Lagarto. Onde eu vou colocar o lagarto nessas colunas? Alligator. O crocodilo. Onde eu vou colocar? Ele é um mamífero? Mamão. Não, né? Ele é um bird? Um pássaro? Não. Ele é um fish? Um peixe? Não. Ráptil. Ele é um réptil? Sim, né? Então, eu vou colocar ele aqui. Frog. Sapo. Onde eu vou colocar o frog? E shark? O tubarão. Onde eu vou colocar o tubarão? Então, eu vou separar, tá? No meu caderno, eu vou fazer as colunas. Escrever a classe deles. Ele é mamão. Mamífero. Bird. Bird. Tá? Pássaro. Fish. Peixe. Ráptil. Ráptil. Ou anfíbio. Certo? Ou um anfíbio. Essa é uma atividade. Vamos para a próxima. A próxima atividade, vocês vão desenhar esses círculos no caderno, tá bom? Certo? Vão separar. Vertebrades, vertebrados. E invertebrades, invertebrados. Vão colocar cinco exemplos de animais vertebrados. Vão escrever em inglês. Vocês podem usar da onde? Daquela... Daquele quadro que eu dei. E os invertebrades? Lá dos exemplos, tá bom? Então, aqui dos vertebrades, eu posso colocar qualquer animal do quadro. Tá? Vertebrades. Certo? E vou marcar aqui em inglês. Vou voltar o quadro lá pra vocês verem. Então, ó. Vertebrades, vertebrados. Eu posso colocar cinco animais daqui. Tá? E os invertebrades? Daqui. Aqui tem três, né? Mas eu, ó. Posso colocar insectes. Posso colocar butterfly, a borboleta. Tá? Se não souber como escreve, procura lá no Google. Tá bom? Certo? O que mais de insectes? Joaninhas, bugs. O que mais? Beetle, besorro. Tá bom? Certo? Posso colocar worm, minhoca, ou worms, tá? Que são vermes. Posso colocar worm, sem o S, que é minhoca. Worms, né? Posso colocar slug, que é lesma. E posso procurar o nome de outros insectes, ok? Tá? Então, qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp e me perguntem. Tá bom? Não fiquem com dúvidas e nem deixem de fazer as atividades. Não se esqueçam do quê? Don't forget. Name, number, if you remember, se você se lembrar do número. And the grade, a série. Então, o que é mais importante? Important. Name and the grade. Nome e série, para eu poder dar nota. Tá bom? Ok? Have a good lesson. Tenham uma boa aula. And a good activity. Uma boa atividade. E qualquer dúvida, me chamem. Ok? Bye, bye!